Tem um tal de MC aí, MC parece que é Rodrigo, não sei se é MC Rodrigo, eu não quero cometer um agafe, mas se for, meu amigo MC que tem um comentário tal de MC aí, eu sei que é MC Rodrigo, mas se for, se não for, desde já Rodrigo, graças a Deus que você tá fazendo parte aí do canal Coisa de Recife. E seja bem-vindo, meu irmão, eu sou esse apresentador aí feito, eu sou feito de vez em quando aí meu rosto tá aparecendo, uma pessoa sempre, mas eu te agradeço de coração por você tá fazendo parte aí do canal Coisa de Recife. E pode comentar, meu amigão, com força que eu vou responder, também Rosana, minha amiga Rosana, o esposo dela que já tá comentando aí no vídeo, seja bem-vindo aí, meu amigão, seja muito bem-vindo. Meu amigo Bernabé, meu amigo Jorge, que é lá do Rio Grande do Sul, ô Jorge, um abraço meu irmão, muito especial pra tu aí. Eu pensava que tu tava aqui já em Recife, tu tava dois dias pra te conhecer, mas pega pra outra oportunidade ou pra outro carnaval. O Pedro, eu gosto demais de tu, meu povo, eu agradeço demais a você, meu povo. Tu sabe que Pedro é do povo, falando pro povo com a voz do povo, meu povo. Então, Pedro, é isso aí, ó. Esse é o jeito, periferia, de fazer vídeo, meu povo. Agora, com respeito, tratando todo mundo bem, não desagradando e não desrespeitando nenhum de vocês, meu povo. Ao contrário, exaltando cada um de vocês. Pô, Pedro, por que tá demorando tanto? A vontade que eu tenho de ir lá reclamar, meu povo, por vocês. Mas reclama não, daqui a pouco começa, é, meu povo. Daqui a pouco começa, daqui a pouco você vai ver os caras aí correndo. Parece aqueles cavalos, manga larga, meu povo. O meu manga larga eu já botei nele. Quem é teu manga larga, Pedro? Quem é? Eu já mostrei no começo do vídeo, campeão. É, seis anos consecutivos aqui ganhando, de todo mundo. Para o ano que vem, vou me preparar, vou tirar esse troféu. Ninguém tirar agora, vou tirar esse troféu dele. Mas tu te garante, Pedro, o quê? Bebe, não corre não, se amostra. Meu povo aqui tá quente, o Pedro aqui tá derretendo. Agora tem gente, meu governo, é muita gente que vem prestigiar aí, os caras correndo. Eu vou ficar do lado de fora, vou ficar do lado de dentro apresentando pra vocês, meu povo. E eu já não tenho só pra não, é uma, é uma, a, a, liberar o que você ia pedir a só. Porque tá do lado, é o equipamento que você vai fazer, José. Então, esse equipamento, o Pedro, o Pedro, faz parte aí da, lá do Mano que veio, fazem parte de nada, meu povo. É uma pena? Eu entrei na hora, pra você ficar dentro aqui do... ...prefeito profeta, tá aqui a Dineves, tá aqui a Dineves, tá aqui a Dine true, tá aqui a Dine. ...tá aqui o Jair, tá aqui o Cláudio, também tem que ser feito a Dine, também tem que ser feito a Dine... Vocês vão ver o corredor bem de perto, meu povo. Já deu muita largada, meu povo. E já vem ele virado xerém, meu povo. Já vem os gigantes virado do meu direito. E o povo ele vem desbestado, meu povo. Como assim, Pedro? Como assim? Ele vem dessa ladeira aí correndo fogo, meu povo. Boa diretor! Pessoal, vamos abrir pra ver a chegada, por favor. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir o preguinho gigante, vamos abrir o preguinho gigante. Daqui a pouco vem gigante. Vocês tão doidinho pra que ele chegue logo, né? Então. Tá se preparando a tradicionar o preguinho dos monarcos de banho de Olinda. É muita gente, meu povo. Tem muita gente aqui, pessoal. Vamos abrir. É muita gente aqui, meu povo. Prestigiano. Ô, Pedro. Eu tenho um crachá pra tá aí dentro. Meu crachá é minha... Tenho não, meu povo. Crachá não. Crachá. Eu tenho só a moral do canal. Ô, Pedro. Teu canal tá com essa moral todinha no quê? Tu nem imagina. Viu onde a gente tá, ó? Nós estamos dentro. Já vem ele, meu povo. Já vem ele aí, meu povo. Já vem ele aí, meu povo. Vira a bruxa aranha pra aí, meu povo. Já vem ele, meu povo. Já vem ele aí... Deixem, meu povo. Vai caí, meu povo. Vai caí, meu povo. Cadê o meu? O meu tapete. Vai caí. Vai caí. Põe ca... Vão ca... Vão ca piama, pô. Vão ca piama, pô. Vão ca piama, pô. Esse aí é o campeão, meu povo. Esse aí é o campeão aí, meu povo. Esse aí foi o campeão, meu povo. Esse aí foi o primeiro, meu povo. Esse aí vai ser a corrida principal, galera. O campeão mesmo tá nessa aí, ó. Essa bateria agora. Essa aí, pra vocês que não sabem, é tipo a bateria da parte de baixo, meu povo. Mas agora essa daí é a bateria que por original já vem ele, meu povo. Já vem eles aí, meu povo. Segura aí, meu povo, que já vem ele. Já vem ele aí. O campeão vem. Ele é o esporte, porra. É o esporte. Quem ganhou foi o mais forte do esporte, meu povo. Quem ganhou foi o mais um linhão da Praça da Bandeira, meu povo. Foi ela que ganhou, meu povo. Ela que ganhou foi o mais forte do esporte. Ô, meu povo, aqui tá sendo privilegiado. Já falamos com dois corredores e dois campeão, meu povo. Agora, meu povo, que é a corrida do I. É outra. Do I. Do I. Agora é do I, do I. Esse cara aqui é profissional. Quem ganha é esse daí, quem é? 3 mil pontos. Ah, esse aí é o menor que tá aí. É, pô. Esse aí foi o campeão. É, eu aqui que ganhou muito pra mim. Tem que brigar lá, ó. Vai brigar, pô. Aí, ó, meu povo, como vocês estão vendo aí, ó. Como vocês estão vendo agora, vai ser a corrida mesmo. Daqui tá valendo mesmo. Toda a gente tá valendo, meu povo. Mas essa daí é do campeão aí, que já tá aqui há seis anos aqui no páreo. E ninguém consegue ganhar dele, meu povo. Vamos ver se a gente consegue outra. A corredora do esporte ganhou, meu povo. Você tá doido. Vai rolando. Não, não. Vai. Vai rolando. Mas é isso aí. Por exemplo, não vai ser. Vai, brava. Vai, vai, vai. Vai, vai. É isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero wystar. A turma tá lutando aí pra tentar organizar aqui, mas tá bronca, quando chega o campeão aí a turma meio que sai dos cantos e vai tentar abraçar o cara de todo jeito. O peito vai ser direto, vai ser direto meu povo. Aqui é periferia com periferia, meu povo, tentando aí lutar pra ganhar o espaço aí de ser campeão, meu povo. É mesmo como torcida de futebol. Só pra vocês terem uma ideia, aqui é como se fosse torcida de futebol. Ô Marcos, teu irmão vai ganhar hoje? Esse aí é irmão do campeão, galera. O Sport ganhou, galera. Aí você já tá me perguntando, ô Pedro, tá fazendo aí no meio aí, Pedro. Só tu aí de YouTube aí, apresentando aí os canais daqui de Recife, é, meu povo. É, não sei, Deus é muito bom conosco, meu povo. Por isso que eu falo o nome de Deus em todo momento. Já pensava se a gente tá aqui no baixo da faixa aqui dos corredores. E o único canal de YouTube que tá aqui sou eu, meu povo. Só pra você ver aí o privilégio que nós tão temos, meu povo. Tômos, temos. Vou virar a câmera aqui só pra vocês terem uma ideia onde a gente tá, ó. Tômos nós, tômos nós do lado dos organizadores, só pra vocês terem ideia. Ó, já vem ele, já vem ele. Daqui a pouco vem aí, meu povo. Ele vem lá virado de bestado, que nem jumento bruto, correndo de ladeira abaixo. É, é, meu povo. Aí que vocês devem me perguntar, ô, isso aí tá valendo o quê? Tá valendo o quê? Tá valendo o dinheiro e com força, meu irmão. Com força, meu povo. É muita pessoa, a cidade de Aulina para, galera. Faz pessoas viver aqui a corrida de boneco, meu povo. Só pra vocês terem ideia. Já vem ele, galera. A moto já vem aí virado de bestado. Meu povo, vou falar pra vocês que vem na frente é o campeão, meu povo. Vai ser sete anos que ele vai ganhar de novo. Sete anos consecutivos, meu povo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem.